Meus amigos e minhas amigas do canal Genealogia para iniciantes, Rami Macedo diretamente da base. Pessoal, passando aqui com umas dicas de genealogia, faz alguns dias que eu não gravo aqui para o canal, mas é que eu estou na maratona das férias, curtindo as férias adoidado e viajando o máximo que eu posso. Mas vamos lá, vamos começar a brincadeira de novo aqui. Gente, muitas pessoas estão me procurando praticamente todos os dias com dúvidas sobre o processo de cidadania portuguesa. Especificamente, são pessoas que tentam ligar o seu nome a algum judeu sefardita, tentam encontrar algum judeu sefardita em sua árvore genealógica. E a gente vai passando as dicas e eu estou pensando até nos próximos dias, estou pensando não, já tomei a decisão de nos próximos dias, bem poucos dias para frente, gravar uma live no nosso canal do Instagram sobre o tema, abrir para as perguntas, para as dúvidas que vocês possam ter sobre esse processo de cidadania portuguesa. E como encontrar o judeu sefardita em sua árvore genealógica, obviamente, se você for um dos milhões de descendentes desses judeus perseguidos pela Inquisição em Portugal, ok? Pessoal, a dica que eu vou dar hoje para quem quer encontrar algum judeu sefardita em sua árvore genealógica, ou mesmo quem quer encontrar um ancestral, é fazer a genealogia inversa. E o que é a genealogia inversa, Rani? É simplesmente você pegar, por exemplo, o nome de um personagem, de um antepassado, de um judeu sefardita, por exemplo, e estudar a genealogia dele, estudar os descendentes dele dentro da árvore genealógica do Family Search, ok? Então, para isso, eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo uma lista de dezenas e dezenas de judeus sefarditas certificados pela comunidade israelita de Lisboa. Vou colocar aqui embaixo esses judeus, os endereços deles, desses personagens dentro do Family Search, e vocês vão dar uma olhada em quem são os descendentes deles, ok? Vocês vão ver quem são os descendentes deles e vão tentar ligar, através de seus descendentes, esse judeu a um de seus ancestrais, dentro da sua árvore genealógica. Isso é uma técnica que nós usamos, eu chamo de genealogia inversa, onde, em vez de você ir até o antepassado, você traz o antepassado até você. E você pode usá-la, não só com judeus sefarditas, mas também com qualquer tipo de ancestral que você suspeite que seja seu parente. Por exemplo, eu estou procurando aí ligar o meu cavalcante ao primeiro cavalcante do Brasil. E há um ancestral que viveu no século XVIII, que eu suspeito que ele seja meu ancestral, entenderam? Então, eu posso estudar a genealogia dele, quem são os descendentes dele, e tentar ligar com alguns dos meus antepassados. Isso eu chamo de genealogia inversa, tá bom? Então, a dica do dia é essa, eu vou deixar aqui embaixo a lista dos judeus sefarditas certificados já pela Comunidade Israelita de Lisboa. É provável que ainda tenha um ou outro que não está na lista, mas eu tenho certeza que essa que eu vou deixar aqui embaixo vai ajudar bastante a todos, ok? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa teu comentário aqui embaixo, a tua questão. E, por favor, se inscreva no canal, nos dê essa força aí para nós levarmos a genealogia ao máximo possível de pessoas. Até o próximo vídeo.